As autoridades britânicas não vão revisar a situação dos imigrantes afetados pelo incêndio em um edifício residencial de Londres, que na semana passada deixou pelo menos 79 mortos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May. A chefe de governo também informou que cada adulto que residia no edifício vai receber 500 libras em dinheiro, contribuições que as vítimas não terão que devolver ao governo. May explicou que os atingidos vão poder viver em apartamentos similares, na mesma zona de Londres. Segundo a primeira-ministra, 151 lares foram destruídos pelo acidente, na maioria os que estavam na torre, mas também outros imóveis dos arredores do edifício. Em relação ao controverso revestimento, com um material altamente inflamável, a primeira-ministra comunicou aos deputados que os inspetores localizaram mais apartamentos de proteção oficial nas mesmas condições. Segundo ela explicou, cerca de 100 edifícios diariamente são revisados no Reino Unido, depois que os especialistas indicaram que o fogo se estendeu rapidamente por causa do revestimento, que era feito com polietileno.